Olá, sejam bem-vindos na nossa terceira aula aqui do curso básico de SketchUp para iniciantes, onde nessa aula você vai aprender sobre grupos, sobre mais informações de copiar, rotacionar e espelhar objetos. E quando eu digo objetos, ó gente, já deixei até aqui claro no primeiro tópico do mapa mental, objetos quer dizer uma linha, uma face ou um grupo. Então tanto faz se é uma linha, uma face ou um grupo e você vai aprender o que é grupo, você vai aprender a copiar, rotacionar e espelhar qualquer um desses objetos. E uns vão fazer mais sentido do que outros, mas tudo bem. Vamos começar sobre o conceito de grupos, gente. Qual é o conceito de grupo? Grupo aqui no SketchUp, ele vai trazer para você a diferença entre frases grudadas e faces separadas. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente entra aqui dentro do nosso SketchUp, vou apertar aqui no botãozinho do meio do mouse, ó, o orbitar aqui. Apertei e pressionei, aí eu orbito aqui pela cena. Vou apertar a letra R de retangular, vou fazer aqui um retângulo. E se eu simplesmente fazer um outro retângulo, se eu fizer um outro objeto aqui, dar um três cliques, apertar a letra M, clicar aqui no cantinho e jogar o objeto aqui em cima. Se eu fizer isso agora, o que vai acontecer? Esse quadrado, ele já não é mais um quadrado, ele se conectou, ele virou um grupo. Ele virou um grupo não, ele virou um objeto só. Se eu der três cliques aqui só, né, para poder pegar só esse quadrado para movimentar, ele já está grudado com todo mundo. Então, se eu fizer uma seleção só do quadradinho e aperta a letra M, olha o que vai acontecer. Ele está grudado, gruda que nem um chiclete os objetos aqui dentro do SketchUp quando você modela ele solto. E qual é a diferença aqui do grupo? Eu vou fazer um novo retângulo aqui, vou dar um duplo clique, dei um duplo clique, peguei a face e as arestas, vou clicar com o botão direito e aqui você vai ver uma opção chamada criar grupo. Quando eu crio um grupo, é como se eu tivesse criado uma película de separação dessa face com os demais elementos. Tanto é que se eu apertar a letra M, selecionar aqui esse grupo e jogar aqui nessa relação, note que se eu clico nesse quadrado, ele não se mistura com os demais. É como se ele tivesse criado literalmente uma película. Tanto é que quando eu aperto a letra M, você observa que tudo que é um grupo vai aparecer essas cruzinhas, a gente vai ver o que é isso daqui a pouco. Então você nota que eu movimento aqui, o objeto sem nenhum problema. Diferente desse daqui, que ele grudou porque ele não está em um grupo. Ficou grudado que nem um chiclete. Se eu pegar e fazer agora um novo retângulo aqui, eles vão ser coisas separadas e eu vou conseguir movimentar. Se eu der um duplo clique aqui novamente, clicar com o botão direito, criar um grupo, eu vou ter dois grupos separados. Antes disso, esse daqui não era um grupo, tá? Dei um CTRL Z aqui, ele não é um grupo. Se eu fizer um novo quadrado, ele se mistura, tá? Ele se mistura aqui, ó. Deixa eu pegar esse quadradinho menorzinho. Ele se misturou. Mas se eu pegar esse quadrado, clicar com o botão direito, criar um grupo, ele virou coisas diferentes. Esse, esse. E se eu criar um novo quadradinho aqui dentro dele, der um duplo clique, ó, o quadradinho fica solto. Porque apesar desse quadradinho não ter a película do grupo, esses dois tem, então ele não se mistura, tá? Então o grupo é algo maravilhoso. É uma invenção linda e maravilhosa do SketchUp, porque ninguém merece ter que ficar lidando com objetos grudados o tempo inteiro. Se eu crio também aqui, ó, um objeto e aperto a letra P de PostPool, dou uma dimensão aqui pra ele. Vou clicar três vezes em cima pra selecionar todo o objeto. Clico com o botão direito, venho aqui em criar grupo, olha só, ele criou essa película, apertei a letra M, tô com o objeto selecionado, aperto a letra M, e olha só, eu consigo movimentar aqui o objeto sem grudar nada. Se eu clicar com o botão direito e fazer desassociar, eu vou remover essa película, ou seja, vou tirar ele do grupo. Se eu apertar a letra M e jogar ele em outros objetos que não tem a película, que não tem o grupo e soltar, se eu quiser novamente pegar esse quadradinho daqui, só esse quadradinho, se eu apertar a letra M, olha só como eles também vão grudar aqui no chiclete. Então o conceito do grupo é basicamente esse. Você pode colocar uma face, um objeto tridimensional, e um grupo pra poder você separar os objetos e eles ficarem separadios. Sempre trabalhe com grupos. Tudo que você fizer aqui no SketchUp, crie grupos dele. Uma vez que você cria o grupo, se eu der um duplo clique, eu entro nesse grupo, é como se eu entrasse nessa película, e aqui ele vira um objeto normal, sem película nenhuma. Tanto é que se eu fizer outro quadrado aqui, ou esse quadrado vai ficar grudado. Porque ele tá do lado de fora e agora ele entrou no grupo, entendeu? Quando ele entra no grupo, ele tira a película e ele se torna um quadrado normal. Fora desse nível daqui, ele tá com a película, quando dá um duplo clique ele tira a película e se torna normal. E eu posso fazer um novo quadrado daqui, dar um duplo clique, clicar com o botão direito e criar um grupo. Dar um duplo clique, clicar com o botão direito e criar outro grupo. O que foi que eu acabei de fazer? Um grupo dentro de um grupo. Existe esse grupo dessa película, onde tem essas duas faces. Se eu entro aqui, eu encontro mais duas faces que estão com a película também, do grupo. Se eu entrar uma em cima da outra aqui, elas não entram, não se conectam. Agora se eu entrar nessa daqui, ela entrou no nível onde eu encontrei a face, e a face está sem a película. Então se eu criar um novo quadrado, ele vai sair grudadinho. Existem níveis, entendeu? Esse daqui já não tá grudadinho. Note que o conceito do grupo é esse. Isso serve tanto pra face quanto pra... Deixa eu apagar aqui a galera toda aqui. O que que eu quero fazer? Se eu selecionar ele, clicar com o botão direito e criar grupo, ataco a letra N, ele tá aqui com o grupo criado. Vou entrar dentro desse grupo, ele tá aqui tridimensional. Agora, fora do grupo, ele tá com a película. Quando eu entro no grupo, ele não tá mais com a película. Eu posso selecionar ele, apertar letra N, apertar Ctrl. E agora eu tenho dois bloquinhos, ó. Dois bloquinhos. Mas quando eu entro, eles estão sem a película. Mas eu posso selecionar de novo, clicar com o botão direito, criar grupo. Clicar com o botão direito, criar grupo. E isso é infinito, tá, gente? Eu posso pegar aqui, ó. Fazer um grupo dentro do grupo. Entrar aqui. É infinito. Eu posso fazer infinitos grupos dentro de grupo. E é isso aí. Esse é o conceito do grupo. E aqui na prática, eu botei aqui, ó. Essas aqui são duas modelagens. A diferença entre uma modelagem que utilizou grupos e a modelagem que não utilizou grupos. Essa aqui é uma modelagem que não utilizou grupos. Então quando você não utiliza grupos, tudo fica grudado. Imagina, ó. Eu quero fazer uma edição nessa prateleira daqui. Eu quero movimentar essa prateleira e colocar ela do outro lado do meu 3D. Olha só. Se eu pego ela daqui, ó. Pego as faces dela. Pego essa daqui, aperto Ctrl, seleciono as duas faces dela. Dá um duplo clique para poder selecionar a face com a aresta. Com o Ctrl do meu teclado selecionado. Porque vocês viram na aula passada que a seleção, tá? Quando eu clico aqui, se eu quiser fazer duas seleções diferentes, eu tenho que clicar em uma, apertar Ctrl, clicar na outra, para poder elas fazerem as seleções simultâneas. Então eu vou vir aqui, dar um duplo clique nessa face, dar um duplo clique nessa outra face, apertar a letra M para mover. Vou clicar aqui, ó. Olha o que vai acontecer. Tudo grudado, gente. Está tudo grudado. Olha a coisa horrível. Se eu quiser movimentar aqui. Ó. Puxi, Maria. É horrível, gente. É horrível. Agora, olha a diferença desse daqui, onde todos os objetos estão separados em grupo. Essa prateleira daqui, ó. Ela é um grupo separadinho. Se eu apertar a letra M. Selecionei a prateleira. Apertei a letra M. E agora eu vou mover essa prateleira. Olha, ela sai inteirinha. É como se fosse realmente uma película, onde uma não se conecta com a outra. Então tudo que você for modelar, faça a modelagem em grupo. Grupo de paredes, grupo de piso, grupo dos móveis, grupo de um rack que você fazer, um grupo de uma relação, de um detalhe assim, do móvel. Então, grupo da prateleira, grupo da cadeira, os bloquinhos. Os bloquinhos geralmente sempre vem em grupo. Tudo é separado em grupo. E ó, grupo dentro de grupo. Às vezes aqui você tem essa mesinha daqui. Quando eu entro, ó, dou um duplo clique e eu tenho um grupo daqui. Grupo da xícara. Aqui é o grupo da prateleira. Pra você sair no grupo, gente, você aperta ESC. Tá? Deixa eu botar aqui. Como sair do grupo. Você pode apertar ESC. Ou clicar fora do grupo. Se eu clico fora do grupo também, ó, ele sai do grupo. O que é clicar fora do grupo é clicar em qualquer coisa que não esteja dentro, tipo assim, com a corzinha mais coloridinha. Porque você nota que quando você entra no grupo, a cena ela fica meio descolorida. Então aqui tem um outro grupo, eu entrei. E aqui tem mais dois grupos, vou entrar aqui e agora cheguei na face, entendeu? Na hora que você entra e seleciona a face é porque não tem mais grupo. Vou apertar ESC. Aqui eu vou entrar nesse... Cada livro é um outro grupo. E aqui cheguei na face. Esse objeto daqui, dá um duplo clique. Olha, tem mais grupo, mais grupo. E agora cheguei na face. Aperto a letra ESC. Então quanto mais... Não existe limite de grupos. Quanto mais você conseguir determinar que é melhor pra você, você vai conseguir fazer. Aqui, por exemplo, a cadeira, quando ela tá agrupada, ó, é um bloquinho, toda agrupada da cadeira, eu dou um duplo clique, eu dou um único clique e como tá tudo agrupado, tudo é uma coisa só, eu dou um único clique, eu seleciono a cadeira inteira, aperto a letra M, ó, e eu movimento a cadeira pelo ambiente. Olha só, eu posso movimentar a cadeira aqui pelo ambiente. Aperto barra de espaço pra poder sair da opção de mover, tá? Como eu já expliquei pra vocês, você pode apertar tanto ESC quanto barra de espaço pra sair da função. E aqui a cadeira, ela não tá agrupada. Então quando eu seleciono aqui, eu seleciono essa face. Aí eu tenho que clicar aqui. Aí na verdade eu tenho que apertar o CTRL. E aí eu tenho que selecionar várias faces da cadeira. E se eu só selecionar a face, ela fica estranha na hora de me movimentar, ó. Fica toda grudada. Eu tenho que selecionar a face, as arestas e todos os elementos da cadeira. Então eu vou preferir selecionar tudo assim, ó, fazendo com o mouse, porque eu garanto que tá tudo selecionado. Ó. Aí sim eu posso movimentar a cadeira. Mas pô, que função, hein? Muito melhor você trabalhar com grupos sempre, tá? Então vamos lá, esse é o conceito do grupo. E vocês vão ver. A gente vai fazer aqui o exercício. Sempre separar os grupos de piso, parede, teto e móveis. O que eu quero dizer com isso? Imaginem que você tem aqui, ó. Vou fazer aqui. Imaginem que aqui é um layout de algum quarto. Fiz aqui a face. Vou clicar com o botão direito. Inverter face. Vou apertar a letra F pra poder dar o offset daqui. Esse offset eu vou botar vírgula 10. Vírgula 10. Pra ter a espessura de 10 centímetros na parede. E aí só aqui eu já tenho um piso e uma parede. São já duas coisas diferentes. Então eu vou dar um duplo clique. Vim com o botão direito. Vou botar aqui, ó. Criar grupo. E aqui na parede, no cantinho. Vou dar um duplo clique aqui nas paredes, ó. Clicar com o botão direito. Criar grupo. Um duplo clique no piso. Clicar com o botão direito. Criar grupo. Criar um grupo das paredes e um grupo do piso. Quando eu dou um duplo clique só aqui nas paredes. Observe que só as paredinhas estão aparecendo. Se eu dou um duplo clique aqui no piso. Observe que só o piso está aparecendo. Então eu tenho agora duas opções diferentes. E aí eu vou entrar e dar um duplo clique aqui só na parte grupo, tá? Da parede. Vou apertar a letra P de push-pull. E vou puxar aqui um metro e meio. Vou botar, aliás, dois metros. Três metros. E aí ele está aqui com três metros de altura. E aqui eu já tenho um grupo do piso e um grupo das paredes de forma separada. E agora eu quero criar o grupo do teto, tá? Eu quero criar o grupo do teto. Eu posso simplesmente pegar como o teto vai ser o forro, né? O forro, a laje, ela vai ser no mesmo formato do piso. O que eu vou fazer? Eu vou apertar, clicar no grupo do piso, apertar a letra N, clicar nesse cantinho aqui do lado, ó. Selecionei o piso. Apertar Ctrl pra duplicar. Pegar o eixo azul como referência. E vou jogar até aqui em cima. Então nesse momento eu tenho aqui um caixotezinho. Se a gente passar aqui pela parede, ó, vamos ter aqui as paredes, vamos ter o piso, vamos ter o teto. O teto e o piso estão sem espessura nenhuma. Vou dar um duplo clique. Apertar aqui na face do teto. Apertar a letra P de push-pull. E vou abaixar aqui, ó, uma espessura de 0,5. 5 centímetros de espessura. Agora vou apertar Esc pra sair do grupo. Então a gente agora tem aqui uma face com 5 centímetros de espessura. Aqui dentro, que é a face do forro. E aqui a gente tem um ambientezinho, já, ó. Já tem um grupo do piso, um grupo das paredes e um grupo do teto. Quando eu digo isso, piso, paredes e teto significa justamente você sempre separar esses grupos. Outra coisa é quando você for modelar o móvel. Por exemplo, você quer fazer aqui uma estante dessa relação aqui. Então você já criou uma face daqui. Quando você começar a modelar a estante, já dá um duplo clique. Clica o botão direito. E aí você dá um duplo clique e modela a sua estante aqui dentro, ó. Deixa eu pegar a letra M, pegar aqui esse bloco da estante e jogar aqui fora, ó. Olha só. Vou entrar aqui, vou pegar essa linha, vou apertar a letra M e vou dar Ctrl e, ó, posso copiar a linha. Agora a gente vai já entrar aqui como copiar objetos, tá? Você já viu na aula passada como pode copiar, mas agora eu vou cópias em sequência. Como é que você pode fazer cópias em sequência de objetos? Lembrando, objeto significa linha, face ou grupo, tá? Então nesse caso eu quero fazer uma estante aqui. O que eu vou fazer? Vou dar um duplo clique, vou pegar essa linhazinha daqui só de cima, apertar a letra M, porque como é que a gente copia? M mais Ctrl. Seleciono o que eu quero copiar, aperto a letra M, aperto Ctrl, clico aqui em cima, ó. Eu dupliquei, dupliquei e agora eu vou apertar a setinha de cima pra poder deixar aqui o eixo rígido. E aí eu vou botar aqui a altura, eu quero que desça aqui uns 20cm, depois eu vou pegar o Ctrl, apertar novamente. Por que só apertei Ctrl? Porque a letra M ela já tava selecionada, então só apertei Ctrl novamente. Vou botar aqui 0,3, é a espessura da estante, tá? E aí eu vou pegar essas duas linhas de vez, já vou apertar a letra M, ou melhor ainda, eu vou apertar a letra T de treina. Vou descer aqui, ó, a medida, eu quero 20,25cm de espaço entre uma estante e outra. Então se eu apertar aqui daqui pra baixo, ó, no comprimento que tem aqui, 25cm. Então vou entrar, ó, sair do grupo sem querer, dou um duplo clique, volto pro grupo. Vou pegar essas duas linhas, peguei a primeira linha, apertei Ctrl, pra poder selecionar duas linhas simultaneamente. Vou apertar a letra M, ó, apertar a letra M não adianta nada, porque ela vai simplesmente mover. Eu não quero mover, eu quero copiar. Então eu aperto Ctrl, quando aperto Ctrl eu copio. Vou apertar a setinha de cima pra poder manter o eixo fixo aqui no azul. Vou pegar agora e copiar até a linha guia. E aqui eu tenho duas estantes, certo? Duas estantes. Mas legal, agora ainda, eu não quero só duas estantes, eu quero estantes na prateleira daqui desse móvel inteiro. E eu quero que todas elas tenham essa altura aqui de 25. Então eu tenho que fazer uma por uma, agora eu tenho aqui, ah, mais 25 e aí vou fazer uma por uma. Não, existe uma forma muito prática de você fazer uma cópia e multiplicar essa cópia inúmeras vezes na quantidade que você desejar. Vou dar um Ctrl Z, aqui a gente já tem essa altura que a gente deseja, de 25 cm entre uma prateleira e outra. Vou selecionar a primeira linha, vou selecionar a segunda linha, vou apertar a letra M, vou apertar Ctrl. Vou pegar aqui em cima dessa primeira prateleira, porque note, se eu pegar essa prateleira daqui de baixo, ó, eu vou ter que ficar armengando aqui na mão como é que eu faço pra poder deixar alinhado com a linha guia. Então qual é a minha estratégia? Eu já pego no ponto de cima, clico aqui, aperto Ctrl, travo o eixo com a setinha e daqui de cima eu já jogo o mouse ponto com ponto, ó, ponto com ponto, peguei, soltei. Depois que eu soltei eu não clico mais nada, tá? Não clico em mais nada e olha que maneiro o que eu vou te ensinar agora. Você pode fazer uma série de cópias com essa mesma distância que você usou aqui e o restante do móvel. Como é que você faz isso? A única coisa que você pode movimentar agora é a sua câmera, tá? Com o mouse. Tirando isso você não clica mais nada no teclado, não aperta a barra de espaço, deixa do jeito que tá. Puf! Soltei aqui, o que é que vai aparecer aqui? Distância. O que é que você vai fazer aqui? Você vai apertar X ou asterisco, tanto faz. E aí você vai colocar 5, por exemplo, e apertar Enter. Olha só, ele multiplicou por 5 utilizando as mesmas medidas que você jogou ali. Então se eu apertar, ah, não quero 5, achei que 5 pouco, quero 10, quero o dobro. Então você faz novamente X, tá vendo ali em distância? X, eu vou apertar 10 e apertar Enter. Vixe, 10 ficou demais, ficou um extra. Como é que eu faço agora? Vou apertar X novamente e vou apertar 9, Enter. Pronto! Ficou perfeito agora. Como é que eu faço agora? Agora eu posso movimentar, apertar barra de espaço novamente, apertar a letra E da borrachinha, apagar essa linha guia. E agora eu vou apertar a letra P de puxa e puxa e vou puxa aqui minha prateleira, que eu vou botar de 15 centímetros, vírgula 15, apertei Enter. Mas agora eu quero que todas sejam assim também. O que eu faço? Dou um duplo clique. Vixe, foi pro lado de lá, não tem problema. Então, você aperta Ctrl aqui, ó, sai. Agora foi. Aí dou um duplo clique aqui no puxa e puxa, pra adiantar minha vida. E essa é uma das formas de você fazer a sua prateleira. Existe uma outra forma ainda mais eficiente. Deixa eu mostrar pra vocês, que é a seguinte. Tem aqui o meu móvel, tem aqui o meu grupo, certo? Grupo, eu entrei dentro desse grupo, mas dessa vez eu vou ficar do lado de fora. E aí eu vou pegar a treina, vou baixar aqui o valor de 25, depois eu vou pegar a treina, vou baixar o valor de 0,03. E aí eu fiz aqui o valor da minha estante, certo? Esse aqui eu estou utilizando as treinas, estou do lado de fora do grupo. Isso sou eu mostrando pra você como utilizar os grupos, as coisas, no seu dia a dia, usando aqui no SketchUp, tá? Em vez de ficar com muita teoria, já estou aqui na prática mostrando pra você as possibilidades de você criar um móvel. E você sabendo utilizar esses mecanismos, você vai improvisar no seu dia a dia. Você precisa entender o que cada coisa faz e no seu dia a dia você vai usar a sua criatividade pra modelar cada vez melhor nos seus ambientes. Quem me dera que alguém tivesse me ensinado a usar esse SketchUp do jeito que eu estou ensinando pra vocês? Porque eu já estou ensinando com a mão na massa, entendeu? Na prática como é que eu faço aqui no dia a dia. Então melhor do que você fazer o móvel do jeito que eu ensinei pra você, você faz o seguinte, ó. Peguei, coloquei a linha guia aqui das medidas que eu quero do lado de fora do grupo. Vou apertar R de retângulo, ó. Vou clicar aqui no iniciozinho, clicar aqui no final. Acabei de criar uma nova face em cima de outra face. Vou apertar a letra E, vou apagar esses dois do ladinho aqui. Esse tá no grupo, esse não tá no grupo, mas não tem problema. Aí eu vou apertar a letra P de push-pull. Vou vir aqui, ó, vírgula 15. Dei aqui o meu bloquinho, parecendo uma estante, tá? Aqui é um grupo e aqui não tá no grupo. Então vou dar um triplo clique. Um, dois, três. Note que quando eles não estão agrupados, ó. Esse tá no grupo, esse não tá no grupo. Se eu dou um triplo clique, ele não pega o grupo. Se eu, vou desassociar aqui só pra vocês verem a diferença. Se eu vir aqui e clicar com o botão direito e desassociar, se eu der um triplo clique, ó, ele seleciona tudo. Mas como daqui, ele está em um grupo, quando eu dou um triplo clique, ele só seleciona o que não estiver no grupo. Só seleciona o que estiver aqui solto sem a película. Então eu dei um triplo clique, selecionei a estante, vou clicar com o botão direito e vou apertar aqui Criar Grupo. Então eu tenho dois grupos. Um grupo da paredinha, um grupo da estante. Vou agora clicar aqui no grupo da paredinha, apertar Ctrl, clicar no grupo da parede maior conectado aqui. O grupo da estante e o grupo da face aqui que está conectado com a parede. E agora eu vou fazer um grupo desses dois grupos. Vou clicar com o botão direito, Criar Grupo. Então eu tenho uma estante, tá, com uma pequena prateleira por enquanto, onde quando eu entro dentro dessa estante, eu tenho um grupo dessa face e um grupo da estante. Combinado? Tranquilo. Então agora eu vou fazer a mesma lógica que a anterior. Vou pegar, vim aqui, vírgula 25, vou apertar a letra N, vou apertar aqui na parte de cima, apertar Ctrl e, ó, arrastar. E agora o que eu vou fazer? Vou apertar X, vou apertar 9, vou apertar Enter. E o que eu fiz? Eu fiz aqui já a sequência e já está tudo agrupadinho. Olha que beleza. E aqui, ó, é muito tranquilo. Note que a gente acabou de fazer aqui uma prateleirazinha, muito de boa, com essa sequência aqui de multiplicação. Sendo que essa sequência de multiplicação pode servir para qualquer coisa. Se eu pegar um bloco de uma árvore, vocês vão aprender a colocar blocos aqui no SketchUp também. Se eu pegar esse bloco aqui dessa árvore, ó, deixa eu pegar ela aqui para o lado, e eu quero fazer mais blocos, eu quero colocar uma fileira de árvores aqui do lado. Ó, selecionei o bloco da árvore, apertei a letra M, apertei Ctrl, vim aqui no ladinho, ó, botei ele no eixo verde para poder facilitar, travei aqui o eixo, soltei ele. Agora eu quero um árvore nessa relação toda aqui do lado, uma na sequência da outra. Vou pegar, clicar aqui, apertar a letra M, ela já está ativada, e aí eu posso movimentar aqui minha árvore. Só que aí eu vou apertar a letra Ctrl, para poder, em vez de movimentar, fazer uma cópia da árvore. Vou deixar, apertar a setinha da direita para deixar o eixo aqui ativado. Vou dar um segundo clique para soltar a árvore. Agora eu vou apertar a letra X, e vou colocar aqui, é, 5, X5, eu quero mais 5 árvores dessa. Aí o que ela faz da sequência? Pô, ficou árvore demais. Quero X4, aperto Enter. Aí agora sim eu tenho a quantidade de árvores que eu quero. Bala, né? E serve para tudo, para árvore, para cadeira, eu quero, sei lá, esses talheres daqui, ó. Digamos que está sem talher aqui, eu quero, seleciono esse grupo com esse talher, apertei Ctrl, vou movimentar aqui no eixo, vou travar o eixo para poder ele ficar certinho. Vou deixar ele mais ou menos aqui, vou apertar a letra X, vou apertar 2. Ah, vou apertar 3, X3, né? Vou apertar X2. Ele não ficou exatamente na medida que eu quero, o que eu faço? Seleciono esses dois grupos, selecionei o primeiro, apertei Ctrl, pressionei Ctrl, selecionei o segundo, apertei a letra M e, ó, movimento aqui, pego o segundo, faço o movimento também. Pronto, aí eu faço aqui minhas movimentações aqui dentro do SketchUp. Uma outra coisa legal é, ao invés de você simplesmente fazer uma série de cópias, por exemplo, eu só tenho esse espaço daqui, vou apertar a letra M, apertar Ctrl, eu só tenho esse espaço daqui, até aqui embaixo, tá? Para poder fazer as minhas prateleiras. E eu quero, não sei quantas prateleiras eu quero, sei que eu tenho esse espaço, mas eu não sei quantas prateleiras eu quero. Então, assim, aí o que eu faço? Ao invés de você ficar fazendo continha para ver quanto é que cabe, aí quantas prateleiras, você pode fazer isso, ó. Daqui a pouco eu te explico como é que faz, mas você está observando qual é o poder disso, gente? Você simplesmente pode escolher aqui e ver quantas prateleiras ficam automaticamente, entendeu? Botar tanto número de prateleiras e ele já faz a multiplicação dos espaços automaticamente para você. Como é isso? Se você apertar, como é que a gente faz a cópia? A gente pega aqui, faz a primeira distância, aperta X, aperta 10, ele duplica o restante, a mesma distância para todo mundo. Já na divisão, não. Na divisão, você aperta a letra M, pega o objeto, vixi, aperta a letra M, pega o objeto, aperta o Ctrl, vou jogar esse objeto aqui embaixo, tá? Ah, se eu apertar uma vez e mover ele de novo, perde a coisa, tá? Tem que ser numa vez só, você tem que pegar, apertar ele e jogar ele aqui, ó, de primeira. Porque se você apertar e clicar em qualquer outra coisa, ele não vai funcionar. Eu vou apertar aqui, pegar a linha de baixo, apertar Ctrl, vou jogar aqui embaixo, cliquei aqui, copiei, dei o meu segundo clique, depois que eu dei o meu segundo clique para soltar o objeto, não posso clicar em mais nada. Vou apertar barra, agora, em vez de ser asterisco ou X, agora é barra, eu vou apertar barra 5. Então, ele divide em 1, 2, 3, 4, 5 espaços iguais. Achei que ficou muito espaçado, então eu vou botar barra 8. Então, ele vai botar agora 8 espaços, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espaços. E aí, ele faz a próprio cálculo natural, aqui é automático. Se eu apertar 3, não, e for ver a altura de um para o outro, ele vai botar aqui aproximadamente 30 centímetros. Porque ele já fez o cálculo onde essas divisões são iguais entre elas. Então, isso é muito legal também na hora da gente criar os objetos aqui dentro do SketchUp, tá? São informações bem interessantes para poder vocês saberem. Como é que copia o objeto, em M mais Ctrl, você pode copiar em sequências ou divisões em sequências. E você pode fazer isso tanto em móveis, como eu mostrei para vocês aqui modelando essa estante, quanto em blocos, tá? Quanto em blocos, o que seria um bloco? É um bloco na cadeirinha, é um bloco de um sofá. Se eu quiser pegar um sofá aqui, ó, e jogar ele, fazer a multiplicação dos sofás aqui, ó. Vou pegar no eixo, joguei aqui o primeiro sofá, vou apertar X5, ó. A gente vai ter o sofá doidado aqui. E o sofá, por exemplo, que eu mostrei para vocês a árvore. A árvore ficou mais contextualizada aqui, porque sofá não faz sentido, né? A gente tem tanto sofá assim na sala. Então, já a gente já sabe o que é aqui, o que é o objeto. Isso serve tanto para linha, face ou grupo. Por exemplo, se eu tenho uma facezinha, uma facezinha única aqui, ó. Entrei aqui em vários grupos. Tenho uma facezinha única. Aperto aqui Ctrl, jogo ela aqui para cima, aperto X10. Ela vai copiar igualzinho. Essa lógica do SketchUp, ela serve para tudo. Como é que a gente faria, por exemplo, um móvel desse daqui, ó. Eu faria algo assim dentro aqui do SketchUp. Como é que eu faria? Eu simplesmente criaria um montantezinho desse aqui, né? Qual a espessura dele? Deve ser de quanto? Deixa eu ver aqui a base e a altura dele. Cinco centímetros por dois centímetros. Essa modelagem está em centímetros. Então, eu aperto a letra R de retângulo. Vou fazer aqui a minha manha. De 5,2. Aí criei um montantezinho aqui. Aperto P de push e pull. Olha só. Eu tenho aqui meu primeiro montante. Tá? Então, vou dar um triplo clique. Clicar com o botão direito. Criar grupo. Então, eu tenho meu primeiro montante aqui. Aí, o que eu faço? Eu pego esse montante. E eu vou jogar ele aqui dentro na sala. Vou apagar o que tem aqui. Vou criar o meu único montante. E vou jogar. Ah, e na hora que você for movimentar objetos, busque clicar em algum ponto específico do objeto. Por exemplo, eu quero botar esse objeto aqui, justamente nessa parede. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa pontinha desse objeto e querer conectar com essa pontinha aqui desse imóvel. Vai ser muito mais fácil eu movimentar o meu objeto se eu tiver uma referência assim. Tá vendo? Você pega pontinha com pontinha. Olha só. Às vezes, eu não consigo botar a pontinha de lá direto. Então, o que eu faço? Deu ruim na câmera. O que eu faço? Volto aqui. Pronto. Aqui ficou bom. Ó. Não consegui pegar nessa pontinha aqui porque tava dando ruim porque tá com esse bloco muito estranho aí com os negócios pra fora. Então, eu vou pegar aqui nessa linha no cantinho daqui, ó. Consegui encostar na parede. Isso é porque muita gente tem dificuldade de mover os objetos aqui no SketchUp. Mas é só você pegar a manha. Pegue aqui. Peguei esse pontinho. Encostei na parede. Agora, eu vou pegar esse pontinho. Vou travar o eixo vertical. Vou encostar aqui dentro desse móvel. Agora, eu vou pegar aqui esse pontinho e vou pegar o eixo horizontal verde, ó. Vou deixar travado e vou jogar aqui nessa aresta. No eixo verde. Eu preciso estar com o eixo verde travado. É a seta da direita ou da esquerda? Tem que descobrir aqui. Apertei a letra M, ó. Vou movimentando aqui. Pronto. Joguei aqui. Veja que eu tô sempre usando referências, tá? Minha referência foi essa linha. Foi a parede. Foi conectar ponto com ponto. Então, agora eu vou apertar a letra S de Scale. Vocês viram na aula passada. Dei um Scale pra deixar ele aqui na altura que eu quiser. Aí, eu só tenho esse espaço daqui pra eu poder usar, fazer esse móvel. O que que eu vou fazer? Eu vou apertar a letra M. Vou clicar nesse pontinho daqui do lado do móvel. Aperta Ctrl. E vou conectar com o outro ponto daqui do móvel. Tá. Agora, o que que eu vou fazer? Aperta barra. Aperta 5. Porque eu vou... 5 tá muito. Tá muito espaço. Então, eu vou apertar barra 15. Pronto. Acho que 15 ficou até mais. Barra 20. Pronto. Ah, agora ficou mais ou menos parecido com o móvelzinho que tem o carro. E aí, ele tem umas alturas aqui, umas coisas assim. Aí, o que que eu faço? Eu uso o Scale. Venho aqui, clico, aperto o Scale. Scale vai me dar aqui o posicionamento, tá? Dos bloquinhos. Eu vou apertar sempre no eixo do meio do Scale, tá? Olha só. Por que o eixo do meio? Porque o eixo do meio, ele não vai aumentar nem diminuir a largura, a grossura, né? Desse móvelzinho. Não vai distorcer o móvelzinho. Porque quando a gente usa o Scale, quando você usa o Scale, você pode distorcer o objeto assim, ou assim. Eu gosto sempre de usar no centro. Ou pra poder fazer isso, ou pra poder fazer isso, ou pra poder fazer isso. Essas são as formas que eu uso mais o Scale. E aqui vai, né, gente? Vocês entenderam a lógica? Eu vou pegando um por um, e aí vou diminuindo e aumentando, e fazendo esse joguinho daqui, até ter essa movimentação aqui no móvel. Entendeu como é que ficou a lógica aqui? Como é que eu faria isso também? Vou aqui. Como espelhar ou escalonar objetos? Então, já tô explicando aqui pra vocês. Criação de grupos, vocês já saberam. Como copiar objetos? Também já falei. Como espelhar ou escalonar objetos? Já vimos escalonar, também vimos na aula passada. Agora espelhar. Por exemplo, eu quero esse sofá espelhado desse outro lado. Eu não quero essas cadeiras daqui. Eu quero o sofá espelhado desse outro lado. O que eu posso fazer? Eu posso fazer de duas formas. Apertar a letra M, apertar a Ctrl, ó, fazer a cópia do sofá. E aí? Ah, sim! Uma coisa que eu não falei pra vocês sobre rotação de blocos. Quando você cria qualquer grupo, qualquer grupo, tá? Então, se você pegar aqui uma face ou um objeto tridimensional. Dá um duplo clique, criar grupo, triplo clique, criar grupo. Quando eu aperto a letra M, olha só, você vai ver essas cruzinhas. E essas cruzinhas, elas significam o quê? Você, quando você clica nele, você consegue rotacionar. Ah, não quero mais rotacionar. Aperta ESC. Clica na cruzinha, ó, você consegue rotacionar. E você consegue rotacionar utilizando eixos de referência. Olha só. Então, eu quero rotacionar aqui, rotacionar aqui, e você consegue. Isso é a mesma coisa, se eu apertar, selecionar a face que tá no grupo, apertar a letra M, eu consigo rotacionar essa face. Ele rotaciona, gerando o eixo central do objeto. Isso aqui tá tudo agrupado. Se eu apertar a letra M, ele vai gerar esse maisinho, e ele sempre usa o eixo central pra rotacionar. Se eu pegar aqui, fazer um super grupo da parede, do piso, do teto desse ambiente, clicar com o botão direito, fiz um super grupo de todo mundo. Se eu apertar a letra M, ele vai rotacionar aqui o objeto, ou rotacionar aqui o objeto. Então, simples. Aí aqui, quando esse objeto tá em grupo, vou apertar a letra M, e aí eu posso rotacionar ele aqui. Olha só, tá vendo ali, ângulo? menos 90 graus, apareceu ali, e pronto. Eu posso pegar, colocar um sofá assim, tá? Mas como é que eu posso, uma outra forma que eu posso fazer também? Eu posso simplesmente pegar o sofá, apertar a letra M, apertar Ctrl, copiar ele pra cá, apertar S de Scale, e eu vou espelhar. Eu posso espelhar tanto horizontalmente quanto verticalmente, tanto nesse eixo, quanto nesse eixo. Como é que eu faço? Eu aperto a S de Scale, aperto aqui o botão, aperto uma vez só o botão, não precisa pressionar não, tá? Aperto menos 1, tá vendo a escala do eixo verde ali embaixo? Aperto menos 1. O que que eu fiz? Eu acabei de espelhar o objeto, o sofá, e agora eu tenho um sofá espelhado aqui. Isso serve pra qualquer coisa, tá? Deixa eu ver aqui, por exemplo, cadeira. Posso pegar, espelhar essa cadeira daqui pra baixo, ó, no eixo vertical. É só você pegar o eixo que você deseja espelhar, pegar esse daqui de baixo, ó. Quando você clica no primeiro, você seleciona o objeto, aperta a letra S, vem, pega e seleciona o eixo que você quer espelhar. clica uma vez, você direciona qual é o, dá uma espremidinha assim no objeto, aperta menos 1, e o que que vai acontecer? O objeto, ele será espelhado. Isso serve pra qualquer coisa que esteja em grupo, tá? Ou que esteja em, você seleciona e ative a escala. Seleciona essa árvore, apertei a letra S, vou procurar aqui, às vezes a gente não enxerga o quadradinho verde, mas ele sempre tá aqui, mais ou menos, ó, apareceu ali, aqui! Aí, ó, dou uma primeira espremidinha, aperto menos 1, e eu acabei de espelhar. Ela se misturou aqui, mas não tem problema, eu aperto a letra M, e movo ela aqui pro lado, e agora eu tenho a árvore espelhada, olha só, ela tá meio que dançando pra cá, e essa daqui tá dançando pra cá. Então, e aí se eu apertar a letra M daqui de cima, e apertando a cruzinha, eu ainda posso rotacionar a árvore. Bacana, né? É assim que a gente faz as rotações. Existe outro formato de rotação que vocês viram na aula passada, que é se eu apertar a letra Q, eu posso pegar um ponto daqui, clico no primeiro ponto, clico no segundo ponto, e faço a rotação, e posso escolher o ângulo que eu desejar, tá? Isso pra qualquer coisa. aqui eu posso apertar a letra M, e fazer uma rotação diretamente pelo grupo, ou apertar a letra Q, e venho aqui, dou um primeiro clique, dou o segundo clique, e faço a rotação. eu posso selecionar ele aqui no centro, ó, também dou o primeiro clique, dou o segundo clique, e faço a rotação. Então, aqui está a forma de você rotacionar, então, você pode rotacionar o grupo, clicando no maisinho vermelho, ou apertando a letra Q, rotacionar as faces, a face, quando eu digo rotacionar a face, é desassociar, tá? quando ele está no grupo, se você quer rotacionar essa face, você dá um duplo clique, aperta a letra Q, e aí você pode rotacionar ele dessa maneira. Dá o primeiro clique, dá o segundo clique, e aí você rotaciona, tá? Então, clicar aqui no grupo, vir aqui, selecionar, aperta a letra Q, pega um, pega o outro, ó, puf, volto. Veja que o grupo, ele ficou esquisito aqui, clica no botão direito, desassocia, clica no botão direito, criar grupo, para poder ele ficar, certo? Pronto, gente, eu acredito que essa é a aula de agora, e já você recebeu todos esses conceitos, de criação de grupos, copiar objetos, seja com sequência, seja em divisão, seja em móveis, seja em blocos, espelhar ou escalonar objetos, eu utilizo muito essa questão do escalonamento aqui, nas cortinas, por exemplo, ó, eu tenho o bloco da cortina, eu aumento aqui o espaço da cortina, ou eu diminuo, tanto na altura, quanto na largura, agora sempre tomando cuidado, para poder não distorcer demais o bloco, quando distorce demais, é melhor você fazer uma cópia do bloco, está com o bloco selecionado, apertei a letra M, aperto Ctrl, venho aqui, copio o bloco, para ele não ficar muito repetitivo, aperto S de Scale, venho aqui no centro, aperto menos um, dou uma espelhada aqui nele, movo ele aqui novamente para o lado, ó, deixando o eixo travado, e aí eu tenho aqui a cortininha, bacana, né? Então, são esses conceitos que você vai usar aqui, na hora de fazer sua modelagem, dentro do SketchUp. Basicamente, essas três aulas, são o coração, do que você precisa saber, dentro do SketchUp, para poder fazer as suas modelagens, eu te entreguei muita coisa, muito conteúdo, agora vai chegar a hora, de você colocar esse conteúdo em prática, e entender como é que você, vai utilizar todas essas funções, para dar seus primeiros passos, e criar sua primeira modelagem, tá bom? Então, vamos lá, seguir em frente, porque depois a gente vai entrar em novos conceitos, que também vão ser fundamentais, para que você faça uma modelagem organizada. Sempre revise aqui, as aulas, reassista as aulas, vá fazendo os exercícios, que eu estou fazendo da aula, enquanto eu estiver fazendo junto aqui comigo, tá? Vale a pena para você, é isso, um grande beijo, e até a próxima. Tchau, tchau.